As homenagens começaram bem cedinho. Seis horas da manhã, o cardeal Dom Odilo Pedro Scherer já estava no Mosteiro da Luz para entregar a imagem peregrina. O arcebispo aproveitou o momento para comentar sobre o primeiro santuário de Nossa Senhora Aparecida em São Paulo. Vamos criar o santuário Nossa Senhora Aparecida do Ipiranga, aqui na Arquidiocese de São Paulo. E com isso a gente espera que nossa cidade, nossa Arquidiocese, possa continuar a ter esses laços próximos com Nossa Senhora, Nossa Mãe. Do mosteiro para as ruas da capital paulista. Com escolta militar, a imagem desfilou pelas vias da metrópole. E o destino final foi o rio Tietê. Em um pequeno barco, o padre levou a réplica da imagem encontrada no rio Paraíba do Sul. Antes de chegar a este momento, a imagem visitou 11 cidades por meio do projeto Tietê Esperança Aparecida, que tem como objetivo conscientizar a população sobre a preservação e despoluição do rio Tietê. E agora, para encerrar a peregrinação que começou em setembro deste ano, a imagem navega pelas águas do rio Tietê, que corta a capital paulista. O projeto de proteção do rio começou há 13 anos. Após uma breve viagem de 4 quilômetros, a imagem foi recebida pela população. Quando o povo olha para o rio, vê esses sinais de morte. De um momento, de um dia, olha para o rio e vê a imagem peregrinando pelo rio, navegando, sendo conduzida pelo rio, é um sinal bonito, né? E é um sinal bonito que nós queremos despertar no povo. O rio pode se transformar novamente no rio da água despoluída, o rio do peixe, o rio do lazer, ou seja, transformar novamente o rio no projeto em que foi criado, nos pensamentos de Deus. Agora é hora de, novamente, seguir viagem. Só que, desta vez, por terra. O destino é a Missa Campal, no Largo Santa Ifigênia, local em que milhares de pessoas acompanharam a celebração. A igreja na rua é muito importante, no meio do sol, da sombra, né? Então, isso revela a nossa fé, não só das pessoas, mas também de nós, religiosos. A comemorar, né, o 300 anos dela, porque eu sou muito apaixonada por ela e falei, nada me atrapalha. Nada, nem a chuva, nem o sol. Para encerrar o ano mariano e homenagear os 300 anos da Padroeira do Brasil, os fiéis acompanharam a procissão, que seguiu até o Vale do Ayanga Baú. De São Paulo, Moniele Nogueira, para a Rede Vida de Televisão. Legenda Adriana Zanotto